Oi, é o Goku de novo! Bem, conseguimos escapar de Namek de alguma forma, mas quando voltamos à Terra, havia um céu do futuro esperando por nós! Três anos de agora, a Terra vai ser afetada por um par de androides. Você tem que parar eles. Hahahaha! Nada vai me impedir de reforçar meu design! Eu sou perfeito! Na próxima vez, no Dragon Ball Z! Uma nova afetada! Hum? Eu vou morrer de um vírus de heart? Um ano passado! Um ano passado! Um ano passado! Você está olhando para um agora! Um garoto misterioso que acreditava que o futuro do Goku tem um objetivo e revelou um turno inesperado de eventos. Três anos depois, você descobrirá um androide criado por um cientista chamado Dr. Jerome. E... em um ano... Você, Goku, morrerá de um virus de coração. Mas eu posso te ajudar. Como difícil é acreditar, esse jovem chamado Trunks é o son de Bulma e Vegeta. E ele está viajando em tempo para o futuro. Antes de voltar para o seu próprio tempo, Trunks deu Goku um medicamento muito forte. Agora tem três anos desde aquele dia. A New Threat A New Threat A New Threat A New Threat Goku... Você sabe que você não tem uma chance contra nós. Nós estamos assistindo você. Nós vimos todas as suas batalhas com nossos robôs de espada. Oh, realmente? Você está seguro de assistir todas as minhas batalhas na planetas Namek? Não há necessidade. Nós aprendemos tudo que precisamos aprender de suas espadas com Vegeta. Você revelou todos os seus poderes e seus técnicos. Talvez, mas você tem desculpado um detalhe muito importante. Eu sou mais forte do que você pensou. A New Threat A New Threat A New Threat Bem, parece que você conseguiu poder apoiar um pouco, não é? Mas eu posso te atingir a este nível, e eu sei que 19 pode te atingir com seus olhos abertos. Ok, por que não vocês dois se sentirem aqui e vamos ver o quão forte vocês realmente são? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. O que é com o Goku? Ele está fazendo ótimo lá fora, mas parece que ele está com muita dor. Meu pai está morto, é o seu coração, ajuda-lo! O que é isso? 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 Just around the corner We need a more powerful warrior for this fight We must become one You're the next one in line for this Dynamic Bicolo You seem to think quite highly of yourself Knowing exactly who I am It's a big one It could be so powerful It's so stupid A wicked omen So I guess I was wrong about you You're much more powerful than the Bicolo I know of Happy to disappoint you It could be so positive No I'll 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! O que é isso? 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 Juste quem você acha que você é? Você pode me chamar de Cell. Eu sou um anjo de futuro e eu construí-o os céus dos mais fortes primos sobre este planeta. Mas por que? Por que você veio aqui para o futuro? Para absorver a energia de Androids 17 e 18. Para absorver a energia de toda a humanidade. E para finalmente chegar ao meu perfeito estado. Nada vai chegar entre mim e a perfeição que eu venho aqui para conseguir. Certamente não você. Mesmo, o que é? Eu sou um porquê! O que é isso? Jesus. Eu estou fazendo tudo. Eu estou fazendo tudo.